Com apenas 27 anos de idade, o dentista Guilherme já comanda uma clínica em São Paulo. Segundo ele, a sua paixão pela odontologia começou lá na faculdade. Assim que eu me formei no colégio, uma amiga minha estava iniciando a faculdade de odontologia. E ela passava para mim todas as inspirações dela, tudo o que acontecia dentro dessa faculdade. E eu comecei a me interessar. Assim que eu ingressei na faculdade, eu fui fazer a faculdade de odontologia, porque eu me inspirei. Eu fui fazer a faculdade e aí eu conheci professores da parte de estética que me proporcionaram experiências dentro da faculdade, nesse mundo da estética, que foi muito legal. Todas as experiências foram muito bacanas e me fez interessar, me ficar interessado por essa odontologia estética. E assim que eu me formei na faculdade, a gente abriu o nosso primeiro consultório, eu e a minha esposa, que eu conheci ela dentro da faculdade. A gente abriu o nosso primeiro consultório e a partir desse primeiro consultório, eu pude praticar a odontologia que eu tanto sonhava, a odontologia estética, colocar ela em prática. E a partir desse primeiro consultório, a gente começou a progredir cada vez mais, a equipe foi aumentando. E aí hoje a gente está no terceiro consultório, sempre aumentando de tamanho. Para manter a qualidade do serviço de sua clínica, o doutor investe constantemente em seu negócio. O nosso grande diferencial enquanto clínica, além do nosso atendimento, de ter uma equipe bem formada por especialistas, é a mais alta tecnologia aplicada à odontologia. Como a gente trabalha com reabilitação oral, e grande parte da reabilitação oral se refere à odontologia estética, a gente faz todo o acompanhamento fotográfico de cada passo que é realizado aqui na clínica, de todos os procedimentos. Isso garante um padrão, e padrão é muito importante no crescimento. Não dá para a gente crescer sem ter protocolos, e isso é um dos nossos grandes diferenciais. De acordo com o doutor, a estética bucal se tornou mais forte com a chegada da tecnologia. Hoje já é possível reconstruir todos os dentes de uma forma muito rápida. As lentes de contato são películas ultra finas de porcelana, elas têm de 0,1 até 0,5 milímetros, e quando instaladas, elas podem modificar o formato e a coloração dos dentes de maneira definitiva. E isso é muito instigador, porque o paciente pode conquistar um novo sorriso com uma intervenção baixa na estrutura dentária dele, ou nenhuma intervenção, e conquistar o sorriso que ele sempre sonhou. O que chama mais atenção na lente de contato é o ganho de autoestima dos pacientes. Porque às vezes você pega pacientes que nunca, não tinham o hábito de sorrir, quando iam tirar uma foto, não sorria muito bem, e aí quando colocam as lentes de contato, falam, doutor, eu coloquei a lente, agora eu sorrio. Então isso é extremamente gratificante. As lentes de contato aplicadas nos dentes se tornaram uma grande sensação dentro dos consultórios dentários. Mas a grande preocupação dos pacientes é o quanto esse procedimento vai ficar natural. E por isso, o doutor Guilherme sugere um teste com lentes de resina. E o grande diferencial das nossas lentes de contato é a naturalidade. Então a gente aplica a naturalidade em cada sorriso. E isso vem sendo cada vez mais buscado. Os pacientes, no início das lentes de contato, eles buscavam somente uma cor mais clara e caíam muitas vezes num resultado um pouco mais artificial. Hoje as pessoas estão buscando naturalidade. Então um sorriso que parece que ela fez um clareamento, fez algumas modificações, mas que pareça o sorriso dela. Então isso é muito legal. E a gente consegue isso a partir de um teste que a gente faz. A gente aplica algumas resinas no dente do paciente, fazendo uma simulação de resultado final das lentes de contato. Isso permite com que ele tenha uma prévia de visualização do resultado final. E aí vem a dúvida. A durabilidade das lentes pode chegar a quantos anos? O doutor explica que a manutenção é essencial para que as lentes fiquem perfeitas por muito tempo. As lentes de contato, elas têm uma durabilidade de pelo menos 10 anos, mas não há limite, porque elas são materiais que não sofrem desgaste e não mudam de cor com o tempo. Então elas podem chegar a realmente durar o resto da vida desse paciente. Para isso é necessário uma manutenção. Não só porque o paciente demanda essa manutenção, porque ele tem lentes de contato, mas uma manutenção preventiva, assim como qualquer paciente tem que fazer. Então aplicação de flor, limpeza, nada além do convencional. E para chegar onde a gente está agora, demandou muito investimento. Investimento não só financeiro, mas investimento intelectual. Então a gente buscou sempre isso para poder atingir o status que a gente tem hoje.